Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola? Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu toque. Cara, eu sou para-raide maluco. É mesmo? Minha plateia. O que tem de gente que vai no meu show... E eles pedem pra ser zoado, eles querem ser zoado... Pela cara deles, né? É. Esse dia eu tava fazendo show em Praia Grande? Não. No litoral de São Paulo aqui. Tinha uma mulher que tava grávida na frente. São Vicente, Sancho, Guarujá. Mongaguá. Mongaguá, Mongaguá. Não, era outro. A mulher tava grávida. Aí eu falei, cadê o pai da criança? Você tá preso. Porra. Ah, não dá pra não zoar. Como assim tá preso? Tá preso. Parece que o ano tem, por lá, dois anos. Eu falei, mas como é que você tá grávida? É burro? Ele não sabe fazer conta? Não, ele não entendeu, não. É que burro é 11 meses de gestação. Ah, é por causa disso? Eu achei que burro era o cara de acreditar que era dele. Tá bom. Não, eu falei, mas como é que você é grávida? Ela foi na prisão, na saídinha, engravidei do caba. Ah. Eu falei, ah, mas ela foi preso quantas vezes? Ela, quatro. Eu falei, meu Deus. O cara é bom. Não, a plateia, a minha plateia, eles vêm com os negócios. A moça sem perna em Recife. Tinha moça que não tinha as pernas. O quê? Não tinha as pernas? Mas você tava vendo que ela não tinha as pernas? Sim, todo mundo ouviu. E aí? E ela, Ceará, e eu, oi, tudo bem? E eu vi, cabrinho. Evitando, né? Vou zoar, né? E ela tinha uns alongador de perna, tipo umas próteses, sabe? E aí, quem tá solteiro? Ela, eu, doida pra participar. E eu, meu Deus, não faço isso, não. Ô, Ceará. Lá em Santo André, você lembra ali como foi só piorando? Aquele cara da cadeira de roda que tu foi falando com ele? E aí a história foi só complicando e eu olhando. Não, não, primeiro essa mulher aí. O que aconteceu? Você acabou brincando? Eu não tenho as pernas. Eu falei, eu tô vendo, moça. Pergunta como é que foi. Não, ela não falou isso. Deu um palco. E aí? Como é que foi? Ela, um tubarão. O quê? Ela falou, sério? Ela, não, eu tô te zoando. E acabou! Era isso. E a plateia pra mim? Não, moça, será que é cuzão que você é? Você sai de cuzão, hein? É, o cabo lá em Santo André, rapaz. Eu fui brincar com um cara solteiro. Daí o cara falou, tá solteiro? Ele falou, tô há dois anos. Por quê? Ele falou, sou cadeirante. Eu não tinha visto, moça. Nem escura a luz na minha cara. Aí eu falei, mas você é cadeirante? Ele falou, por que você ficou cadeirante? Ele falou, toma um tiro. Olha. Mas o tiro fazendo o quê? Não é fuga. Eu falei, meu Deus! Olha a plateia. Só piora. Mas você continua falando? E aí, como foi? Eu fui quebrar as pernas. Não, a senhora falou, foi o que a senhora falou assim pra ele assim. Como assim no afuga? Ele falou, no assalto. A senhora disse, mas pelo menos tu tava sendo assaltado? Ou tu tava assaltando? Aí ele falou, não, foi assaltado. A senhora falou, ainda bem. Ah! Ainda bem. Ainda bem. Melhorou pra caralho, né? A senhora já conseguiu o telefondomina pra esse cara, bicho. É mesmo, né? Conseguiu o telefondomina que tava no show pra esse cara. Eu tava no Oz Comedy. Já fui no Oz Comedy? Não, eu não fui. Eu fiz o show lá. Vamos lá, vamos. Muito legal. É mesmo? Incrível, cara. Muito legal. Um lugar muito massa de fazer show. E aí tinha um cara solteiro. Eu sempre mexo com solteiros solteiros. E aí tinha um cara solteiro na plateia. E aí, que tipo, é que você gosta? Eu sempre falo que eu gosto das gordas e tal. Ele fala, eu gosto de toda mulher. Aí eu falei, o que você faz da mulher? Eu sou aposentada. Eu falei, mas aposentada? Você é jovem ainda? Não é uma pessoa velha. Uma coroa bonita, assim. Aí eu... Porque ela falou, eu tenho vista curta. Mas ela é cega. Deficiente visual. Ah, vista curta é isso? Ela só... Eu também não sabia. O que é? A fregada só... Ela só enxerga o que tá na minha frente. Ah, tá. Mano, e aí? E aí que você... É, não. Chegou nessa... Você tem dois caminhos. Você desiste ou você vai fundo. O que que você continua? Você continua? Eu desisto. A história da cadeirante tentaram me processar. O quê? Eu falei que eu fiquei com uma garota que era cadeirante. Tá. Antigo. O texto antigo. É, e aí eu não conheço ela. E ela casou. Eu falei, pô, cara, lembra da história? Posso contar aquela história que a gente ficou? Eu trabalhava na rádio na época, 2013, 14. E aí, posso contar a história? Ela falou, pode. Uma história nossa, pô. Claro. Eu vivi com a menina. Tipo, milhando. Contei que eu fiquei com uma garota que era cadeirante. E aí... Falou o nome dela? Falei. Ela sabe. Ela liberou, né? Ela liberou, ela sabe. Só que daí, tipo, um belo dia acordou um cara avulso, que nem é deficiente físico nem nada, ligou pro Ito tentando me processar. A palavra cadeirante é preconceito. Você sabia disso, não? Não. Então. Cadeirante? A palavra cadeirante é preconceito. Eu também sabia, não. Eu não sabia, não. Mas o que fala? Deficiente físico. Cadeirante é? Cadeirante é preconceito. Sabia disso? Tá no artigo, tá na lei. Eu sei que a minha mãe é deficiente. Mas eu não sabia, não. Mas sabia que cadeirante não pode falar? Ah, não pode falar, tipo, sei lá. A galera geralmente não liga. Não pode falar ou não é politicamente correto falar? Não pode falar. É preconceito, tá no artigo. É deficiente físico. É deficiente físico. Mas geralmente quem liga pra isso não é deficiente. Exatamente. Exato, exato. E aí o cara que se processar não é deficiente. Não tinha nenhuma ligação com a menina. Nada. E aí foi um cara avulso. Daí eu falei com ela. Ela falou, não, será que ele ia me perguntar? Porra, a história é nossa. Eu revi com você a história. Eu não me senti nem um pouco chateado com isso. Aí foi pro meu advogado, tal, 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 tal. E o cara desistiu. Mas cara... Meu, que absurdo. Então, tipo, quando eu chego nesse limite, tipo, essa garota que era deficiente visual, aí eu tiro o pé. Você já fica falando. Já vem toda a história na cabeça. Aí vem, aí eu vou pra outro lado. Falei, mano, você é bonito, tal, tal, tal. O que você não sabe, mano? Mas você arranjou ela pra ficar com o cadeirante, é isso? Qual a história que você falou? Não, não, não. Aí é outra história. São histórias diferentes. Ah, tá. Você mistura. Essa foi o nosso comedy. Essa da... É foda. É. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses, assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição.